Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês três plataformas que vocês podem criar esses pôsteres que viralizaram nessas semanas atrás no estilo Disney Pixar. Vamos pro meu computador rapidamente pra gente não perder tempo. Então aqui no meu computador vamos mostrar a primeira plataforma que a gente pode criar nosso pôster, que é o nosso querido Canva, né galera? Todo mundo utiliza o Canva, a gente vai utilizar algumas ferramentas gratuitas dele pra todo mundo conseguir ter acesso. A gente vem aqui em criar design, escrevemos aqui, ó, story. Por quê? Porque a gente quer pegar no formato vertical. Vamos colocar aqui, ó, stories de Instagram. Ele prontamente já abre aqui uma página e a gente vai trabalhar aqui em cima dela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em apps, baixar aqui um pouquinho e pegar esse aplicativo aqui, ó, mídia mágica. A gente clica nele, que é aqui que a gente vai gerar o nosso pôster, tá bem? Aqui no tradutor, então, do Google Chrome, galera, eu fiz o seguinte, ó, eu montei um prompt aqui, ó, que normalmente tem que começar assim, ó, um pôster de filme em 3D no estilo Disney Pixar. Sempre começa com esse prompt, com essa frase, e depois a gente desenvolve o personagem. No caso, eu quis fazer um personagem parecido comigo, tá? Vamos ver como vai sair. De um youtuber na casa dos 36 anos, homem com cabelo preto, curto, barba curta, camisa preta, trabalhando em seu escritório em casa. Aqui do ladinho tem o prompt inglês, vamos copiar esse prompt inglês e vir aqui pro nosso Canva. Aqui a gente cola e vamos vir aqui, ó, em criar imagem. O Canva, por padrão, ele cria 4 imagens, tá ok? Então a gente vê como ele vai criar esse personagem que tem que ser parecido comigo. Enquanto eu que tá criando, galerinha, não esqueça de entrar no nosso Telegram, tá bom? No link aqui na descrição dos comentários. Tem no Telegram, a gente tá batendo muito papo lá, tá bem bacana. Eles criaram alguns personagens aqui, ó, vamos ver esse daqui como é que ficou. Clicamos com o botão direito e viemos aqui definir como plano de fundo. Ó, ficou um pouco parecido comigo, pode-se dizer, né? Eu tenho barba, um cabelo assim e tudo certo. Vamos ver aqui, ó, crio outro. Vamos ver aqui, ó. Mas é muito bacana, né? Ó, esse daqui é mais magrão, tá? Eu não sou tão magro assim. Ele criou esse daqui também. Ó, também posso dizer que dá pra aparecer, mas eu não gostei das mãos dele aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Esse daqui tá bacana também, mas eu não uso óculos. Então eu acho que esse primeiro aqui foi o que ficou mais parecido. O que a gente faz? A gente pode arrastar aqui e ajustar, né? O que a gente pode fazer agora pra complementar esse posto? É por questão, galera. Tem algumas ferramentas que a gente, inclusive, vai mostrar que a gente pode digitar o texto que a gente quer pra criar já o pôster com o texto. Porém, muitas vezes ele erra a letra, tipo o ideograma, o próprio Bing. A gente pode fazer isso pra pedir pra ele já escrever. Mas às vezes a gente faz isso, perde tempo, perde crédito e não fica do jeito que a gente quer. Então o que eu acho melhor? A gente gerar a nossa imagem e a gente complementa ela pra bolar o pôster. Então a gente vem aqui em elementos e a gente digita aqui, ó, degradê. Tem uns degradês aqui, pró. A gente não quer utilizar pró, tá? Então a gente vai usar os free. Eu vou pegar esse branco aqui a princípio que eu vou colocar aqui embaixo. Vocês vão entender porquê. E agora eu vou pegar um preto, um degradê preto. E vou colocar na em cima. Eu vou colocar aqui em cima porque a gente vai complementar o nosso pôster. Tá bom, galerinha? O que eu vou fazer agora? Agora, eu baixei aqui, ó, Uploads, o logo da Disney e da Pixar. Que inclusive eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo o meu pack de arquivos que eu toda aula deixo pra vocês disponibilizados, tá bem? A gente vem assim, a gente clica, arrasta pra cá, tá? A gente pode deixar um pouquinho menorzinho. E a gente coloca aqui. Olha só, Disney e Pixar. O que a gente pode fazer também? Eu quero escrever um texto. A gente vem aqui em texto, insere título. Vamos colocar assim, ó, o meu nome, Milton Tukinduva, na letra branca. E vamos diminuir aqui pra ele ocupar uma linha só, que eu quero colocar lá em cima. Então a gente faz assim, ó, a gente arrasta aqui pra cima. Só que eu não quero essa letra. Então o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui. Se vocês quiserem, pode utilizar qualquer fonte, tá, galerinha? Mas eu quero uma fonte, de repente, mais desenhada. A gente pode, cada um, escolher por sua conta própria. Aqui no Cavater nem tem muita fonte, mas a gente pode utilizar algumas letras assim, ó, assim, ó. Isso daqui tá bacana. Parece tipo uma letra desenhada, uma letra de desenho mesmo, né? Então a gente pode deixar essa daqui aqui. E eu quero inserir mais um título que eu posso escrever assim, ó. Especialista Mídias Digitais. Novamente, a gente diminui um pouquinho aqui. Eu posso colocar, de repente, uma fontezinha assim na cor amarela, tá, galerinha? E a gente diminui bem assim, porque é só um complemento, tá? Eu posso colocar aqui desse lado, mais ou menos assim. Ou no meio, enfim, vocês podem colocar como vocês preferirem. Se quiserem selecionar as duas e baixar um pouquinho, também não tem problema. A ideia é mais ou menos essa. Você pode complementar como você quiser. Se vocês quiserem, galerinha, voltar aqui em app e criar mais coisas aqui no Mídia Mágica, vocês podem modificar aqui e fazer vários testes. Mas assim, eu vou mostrar três ferramentas pra você, então não vou me atentar muito nessa, senão a gente vai perder muito tempo em uma só. Então, o que a gente faz? Agora, a nossa próxima ferramenta é o Leonardo.i. A gente também pode criar um pôster estilo Disney Pixar no Leonardo.i, que é uma ferramenta sensacional. Mas o que a gente vai fazer nessa aqui? A gente vai pegar uma imagem minha já, que eu já tenho uma foto minha, e fazer imagem pra imagem, pra ele criar, conforme a imagem que eu já der minha, uma outra imagem no estilo Disney Pixar, tá bom? Aqui, galerinha, a gente vem em Eye Image Generation, ou geração de imagem. Clicamos aqui, e aqui no modelo, a gente vai escolher exatamente o que já tá, que é 3D Animation Style. A gente deixa aqui selecionado. Aqui também, essa opção às vezes fica nome, a gente deixa Leonardo Style. Aqui em número de mais, vocês podem colocar quanto vocês quiserem, eu vou deixar dois a princípio, tá bem? Dimensão da imagem, vou deixar assim, ó, 1024. E o seguinte, galerinha, vocês estão acostumados a usar o Leonardo.i? Acho que vocês lembram que aqui embaixo, tinha uma ferramenta de você fazer o upload da sua imagem, e daí gerar por aqui. Porém, mudou agora, não é aqui mais. A gente vem aqui, ó, em Image Giddens. Aqui, galerinha, é onde a gente vai puxar a nossa imagem, a nossa foto. Então eu venho aqui, seleciono Milton, que é a minha imagem. E a gente vai deixar aqui, ó, Image para Imagem. A gente fez aqui tudo certinho, e o que a gente vai fazer? Eu vou gerar o prompt igual ao outro que eu fiz, tá? Ou seja, eu vou pegar esse prompt aqui, colar aqui, e a gente vem em Generate. Ele tá gerando a nossa imagem, então a gente volta aqui, ó, em Generation History, que é aqui que ele tá criando a nossa imagem. Vamos ver como ele vai criar, se ele vai manter algo fiel à nossa imagem. Olha só, vamos abrir aqui. Não, ficou muito fiel, né, galerinha? Na realidade, assim, ó, ficou fiel, porque ele tentou manter a tatuagem, as mesas, né? Tudo do fundo, ele tentou manter. Olha só esse daqui também. Ficou algo engraçado, ficou algo legal, mas eu não achei tão fidelizado. Mas você vê que ele mantém a base da imagem que você quer, né? Você pode, de repente, aqui depois mudar. Vamos por assim, ó, vamos querer uma imagem enquadrada, tá? Vamos gerar novamente e ver o que acontece, como ele vai gerar pra nós. Olha só, parece que a quadrada ficou um pouco melhor, até no sentido de ficar... Eu não sei, eu tive a impressão que essa imagem, tipo, que esticou um pouco, sabe, galerinha? Não sei, tive essa impressão. Então essa daqui eu acho que combinou mais, hein? Ficou mais bacana, assim, ficou bem legal. Daí a gente pode fazer o mesmo esquema, salvar essa imagem, se a gente quiser, salvar como... E puxar aqui pro nosso Canva. Vamos fazer um teste, ó, por exemplo, salvar imagem. Vamos botar aqui na área de trabalho, aula hoje, salvar. E daí aqui no Canva a gente pode upload, fazer upload de imagem e puxar essa imagem aqui. Vamos substituir, galerinha. Botar aqui ela, por exemplo. Clicar com o botão direito e substituir plano de fundo. A gente pode pegar essas duas escritas aqui e botar aqui embaixo, se a gente quiser, tá bom, galerinha? Substituir, de repente, pra um preto, né, a cor preta. Esses mídias digitais, se a gente quiser, a gente pode colocar alguma bordinha, de repente, aqui em efeitos, colocar uma bordinha. Enfim, dá pra fazer muita coisa com a nossa imagem. E se vocês quiserem outra imagem também, vocês podem, tá, pessoal? Como eu sempre falo, esse prompt aqui vocês podem modificar da maneira que vocês quiserem, tá? Então, se vocês quiserem, de repente, ah, você não tem cabelo, você coloca, ah, careca. Você é um pouquinho mais magro, você coloca, ah, pessoa, personagem um pouco mais magra. Agora, vamos na nossa terceira ferramenta, pra esse vídeo não ficar muito longo. E essa ferramenta nossa da Microsoft, que é a Microsoft Bing. Essa ferramenta é muito boa, galera. Eles estão investindo bastante pra essa ferramenta. Cada dia tá melhor, tá? Se a gente baixar aqui, a gente vê várias criações, tá? Muito fantásticas, muito bonitas, muito perfeitas e com estilos diferentes. Vamos, inicialmente, só pra gente brincar um pouco, lá, o mesmo prompt aqui. E ver quando essa plataforma vai gerar o meu personagem. Então, vamos aqui em criar. E vamos ver o que ele vai gerar pra nós. Olha só, galerinha. Gerou uns personagens muito bacanas, né? Aqui trabalhando no computador, tirando uma foto. Vamos abrir aqui um pouquinho mais pra ver como é que ficou. Olha que da hora. Eu gostei bastante. Repito, eu não sou tão mago assim, tá? Mas ficou bem bacana. Olha só. No estilo bem, assim, de animação mesmo, 3D, ficou muito fantástico. Então, assim, dá pra você brincar bastante nessa plataforma. Vamos fazer um teste aqui, galerinha. Nessa plataforma mesmo, a gente pode modificar, fazer como... Vamos sair um pouco da criação minha. Vamos colocar assim, ó. Um pôster de um filme 3D no estilo Pixar. De um menino. Com 5 anos. Cabelos azuis. Com um cachorro do lado. Aí vamos colocar assim, ó. Com o título do pôster. Barra filme. Escrito. Amizade eterna. Vamos ver o que que acontece, galerinha. Eu não fiz nenhum prompt, assim, referente a isso. Só que aqui a gente vai colar ele em português, tá bom? Pra gente ver que ele não vai sair, já que a gente também quer essa frase em português. Você vê que ele tenta chegar próximo e ele até cria. Olha só. Ele cria, colocou Disney aqui, mas o Pixel já escreveu errado. Eterno Friendship. Ele escreveu em inglês. Eu pedi em português. Então você vê que ele cria a ideia essa. Olha só, que bacana. Mas o que que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, dependendo dessa parte. E colocar em algum editor. E arrumar essa partezinha aqui do lado. Escrever novamente com outra fonte. Bem tranquilo. Olha esse daqui, por exemplo. Você pode também salvar, recortar. E aqui no lugar dessa escrita. Você, que inclusive tá errado. Por isso que eu falei pra vocês no início do vídeo. Normalmente se escreve errado. Então assim, o que que é melhor? Criar. E depois você editar. Porque assim, ó. Ficou perfeito. Ficou muito bonito. A nossa criação, mas a escrita ficou errada. Vamos passar pro próximo. Olha só. O rapazinho com cabelo azul. Muito bacana, tá? Eu achei muito legal. Mas tem que mudar realmente essa escrita. Vamos fazer mais um testezinho aqui nessa ferramenta. Que eu achei muito bacana. Vamos colocar assim, ó. Vamos mudar aqui, ó. Uma menina com cabelos rosa. De vestido azul. Com olhos verdes. Daí a gente pode colocar assim também. Com título, nome, do pôster, escrito, vamos botar entre parênteses aqui, a menina do vestido. Nota, galera, que se a gente copiar aqui o prompt em inglês, ele vai escrever the girl in the dress. E do mesmo modo, se a gente copiar em português, mesmo aqui estando em português, ele também vai tentar gerar a legenda em inglês. Porque ele faz a leitura em inglês, tá bom? Então, vamos assim, ó. Vamos copiar aqui em português. Pra ver. Mas do mesmo modo que saiu esse outro aqui, ele vai escrever em inglês, tá? Vamos colocar aqui em criar. E ver o que vai acontecer pra nós. Você nota que a gente tem alguns créditos aqui pra usar, como todas as plataformas, praticamente. Então a gente vai utilizando. Pode gerar outras contas. Tem plataformas que atualizam os créditos no dia seguinte, tá? Olha só aqui, galerinha. O nosso primeiro pôster foi esse. Criou bem bacana. A gente pode salvar, recortar, escrever. Esse aqui não escreveu nada, tá? Mesmo eu pedindo. Esse daqui, olha que da hora. Já colocou aqui toda uma especificação técnica que às vezes tem nos pôsters, né? Então, o que a gente pode fazer? Pegar esse daqui. Essa imagem do lado não tem necessidade, então a gente pode recortar só ela aqui. E utilizar, na realidade, não precisa nem mudar muita coisa. Só mesmo o título que realmente saiu em inglês. Mas você vê como fica muito da hora. A gente passa aqui. Olha só. Esse daqui também ficou um pouco confuso. Tá muito linda a imagem, né? Fez realmente como eu queria. Os olhos verdes, cabelo rosa, vestido azul. Mas daí ele dá uma bugada aqui nesse sentido, tá bem? Mas é muito legal. Dá pra gente trabalhar muito e fazer o nosso pôster. Vamos fazer mais um aqui, galerinha, pra gente finalizar. Colocar assim, ó. Cachorro. Com eterninho. Nome do filme. Escrito. Podemos colocar assim. No pôster. Cachorro. Querido. Um teste, tá, galerinha? Vamos copiar aqui o nosso prompt. Colar. E vamos ver o que ele vai criar pra gente. Olha só, galerinha. Criou quatro pra nós. Olha esse primeiro aqui. Ficou muito bacana. Criou o nosso pôster. Ó, tudo escrito também. Claro, volto a dizer, ó. Disney Pixar tá saindo bem direitinho aqui em cima. Sweet Dog escreveu em inglês. Como eu falei pra vocês que normalmente ia escrever. E aqui também colocou as tipificações. Vocês cortam aqui também e dá pra utilizar bem de boas. Se a gente passar aqui também. Olha que bacana, que bonitinho o cachorro aí. Sweet Dog Disney aqui, bem tranquilo. Esse daqui também. Também criou o nosso cachorro, com o nosso terninho. Muito legal. Também dá pra recortar aqui pra tirar essas margens. E esse daqui, olha só. Enfim, é muito bacana. Dá pra gente trabalhar bastante nessas plataformas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas três ferramentas que eu apresentei pra vocês. Não esqueça novamente. Entre no nosso grupo do Telegram aqui no comentário fixado. A gente tá batendo um papo muito bacana lá. Todo mundo trocando conhecimentos. Todo mundo ajudando um ao outro. Então, entra lá pra curtir com a gente. Também não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Tá bom? Acesse esse outro conteúdo aqui que eu disponibilizei pra vocês aqui do lado. Que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na criação de conteúdo. Ok? Um forte abraço. Tchau. Tchau.